Hoje é o dia do amigo, mas você sabe o que é amizade? Vamos ver, eu converso sobre esse assunto com a psicóloga Marilane Bittencourt. Oi Marilane, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, eu que agradeço, te agradeço, a tua equipe toda. É um prazer estar aqui falando de um tema tão complexo nos dias de hoje. E que tem diferença de fase para fase, né, a amizade? Sim, tem diferença. Eu digo que a amizade, ela nos constitui como ser humano. Então, desde o nosso primeiro desenvolvimento, da fase inicial lá, que somos mais egocêntricos, a criança, a sua relação com pai e mãe, o outro, o amigo, que ainda não dá para chamar de amigo, né, mas assim, o coleguinha faz com que ele consiga perceber o outro, com que ele consiga se diferenciar, não só ver o pai ou o irmão, mas sim o outro que está ali presente, né. Ajuda na fala, muitas crianças nesse período de pandemia, a gente percebeu que teve dificuldade de falar e não era nada, nenhum transtorno, mas sim pela ausência dos amigos, né, das crianças próximas, pelo isolamento. E para os adultos? Por que que os adultos estão com medo de socializar e não estão conseguindo socializar? Ah, eu acredito que os adultos têm uma transformação, assim, pensando nas fases, né. A adolescência é o ápice onde a gente consegue criar mais grupos, mais amigos, se inserir. Então, assim, a ciência fala um pouco que até os 30 anos a gente amplia muito o leque de amizades, né. Já na fase adulta, o trabalho, o tempo que a gente tem dedicado à família, até hoje, se a gente pensar, a rede social, as telas têm ocupado muito o nosso tempo e aí os amigos ficam mais distantes, né. Então, aquele velho amigo lá da adolescência que a gente via, que a gente tinha relação, acabou não alimentando a amizade, para mim é como uma planta, que a gente cultiva, traz os alimentos. Se a gente deixa de trazer isso, desse cuidado, ela vai se perdendo, né. Amizade verdadeira é atemporal. A gente passa um tempão sem ver um amigo, mas quando vê, relembra, né, parece que a gente está vivendo aquele momento que já viveu um tempão lá atrás. Para a gente fechar, qual é a dica para manter sempre uma boa amizade? Ah, eu cultivar. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, até que hoje é o Dia do Amigo, que a gente está comemorando, acho que a gente precisa fazer uma ligação, procurar, dizer o quanto a gente gosta, o quanto é importante na nossa vida, né, porque senão fica perdido no tempo, no espaço. Então, assim, ir atrás, buscar é uma forma de cultivar e criar novos laços, né. Não ter amizade ou pouca amizade nos traz muita suavidão, que é um sentimento muito presente no nosso momento atual de vida. E eu acho que a gente podia aproveitar o dia, né, Omari, para sugerir que as pessoas pegassem o telefone e ligassem para amigos que não falam a tempo, né. Eu acho que essa podia ser uma boa oportunidade no dia de hoje. Sim. Quem é aquele amigo que, por exemplo, até da adolescência, né, que eu gostava tanto de falar e, de repente, se perdeu nas mudanças, na minha vida, por que não passar, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, procurá-la, né. Acho que isso é fundamental para conservar uma boa amizade. Amigo é um porto seguro na travessia da vida, acho que ele nos dá essa base, essa relação. A amiga é a família que a gente escolhe, né. Sim, sim, com certeza. Tá aí, gente. Marilane Bittencourt, obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada por ter participado com a gente no dia de hoje, esse dia tão importante que fez uma provocação aqui para a gente, né. E não percam, né. Eu acho que assim, não percam o dia de hoje. Aproveite que tem uma comemoração e vá atrás do seu amigo. Tá aí, gostei, gostei da provocação. Obrigada, Mari. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Tá, pra ti também, obrigada. Obrigada.